O mês de março está quase no fim e nestes 31 dias em Governador Valadares a cidade registrou 2.061 casos de dengue, 188 de chikungunha e 5 do vírus da zika O governo do estado teme que a população mineira possa enfrentar uma epidemia dessas arboviroses A atuação dos agentes de endemias começou cedo As ações foram intensificadas depois que o último boletim epidemiológico, divulgado no dia 24 de março mostrou que Governador Valadares registrou 2.061 casos de dengue, 168 de chikungunha e 5 do vírus da zika A avaliação dos agentes é rigorosa Nesta casa, no bairro Veracruz, as plantas foram averiguadas, o quintal, a lona que tampa a areia e as caixas d'água No interior, verificação na parte de trás da geladeira e no ralo do banheiro Tudo dentro do padrão de qualidade na inspeção dos agentes Quem cuida tão bem do terreno é o senhor Valdivino Aí se a gente olha todo dia, né, zelando dessas pobrezas da pandemia que está causando no mundo inteiro Então o que a gente faz? A gente tem que pegar o olhar sempre e sem não descuidar Aí faço o pedido a todo mundo que tiver suas casas, corrija esses problemas Nesta outra residência, que não tem mais moradores, apenas um caseiro que cuida do local eventualmente Embora tenha uma grande quantidade de lixo e entulho, o foco do mosquito Aedes aegypti não foi encontrado Porém, segundo o servidor municipal de combate às endemias, Amadeu Ribeiro, esta não é a realidade diária A situação não está muito agradável, né, ultimamente os casos estão subindo, os casos notificados de arbovirose E arbovirose, né, dengue, zika e chikungunya A dengue está liderando aí, né, está mais alto os casos de dengue Mas a gente também não pode esquecer chikungunya e zika E realmente os casos estão aumentando muito A gente passa nos imóveis, a gente está observando que a gente está encontrando muito foco Está ficando muito imóvel fechado Às vezes as pessoas também não atendem a gente, às vezes estão em casa e não atendem a gente Então, assim, a gente pede o pessoal estar colaborando com a gente a respeito disso aí Em Minas Gerais, até o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na semana passada 15 pessoas morreram vítimas de dengue 46 mil casos foram confirmados O governo do estado decretou que passamos por uma epidemia Este vídeo mostra como é feito o tratamento de combate nos locais em que surgiram notificações das doenças Para conter o aumento das arboviroses, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz Divulgou que vai produzir uma espécie do mosquito Aedes aegypti Com um micro-organismo que diminui amplamente a transmissão da dengue, da chikungunya e do vírus da zika Quando a bactéria for inserida no inseto, ela impedirá que o vírus se desenvolva dentro dele A capacidade de produção é de 100 milhões por semana No entanto, o prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde para que a tecnologia chegue em 70% dos municípios brasileiros é de 4 anos Enquanto isso, o correto é seguir as orientações, como telar os ralos e ter atenção com os recipientes que podem armazenar água A questão dos cuidados que eles têm que tomar em relação aos imóveis Que é estar telando o ralo, se não for possível estar colocando água fervendo uma vez por semana Claro que a pessoa não precisa ferver água exatamente para isso Mas utilizar aquela água de cozinhar uma batata, um macarrão para estar colocando nos ralos Observar a geladeira, aquele que tem um compartimento atrás Caixa d'água, dar uma observadinha para ver se ela está bem tapada E outra coisa, receber bem os agentes, porque normalmente eles passam todas essas orientações A cada dois meses, eles estão passando nos imóveis e orientando os moradores contra esses cuidados que eles têm que tomar em relação ao risco de foco nos imóveis A cada dois meses, eles estão passando no risco de foco nos imóveis